Quatro em cada dez brasileiros estão fazendo bicos neste fim de ano. É o seu caso? O caso de alguém da sua família? Tem muita gente que está aproveitando aí para fazer algum produto para fora, mexer com cozinha, com panetone, enfim, ou realmente está fazendo aí um bico em lojas no horário oposto ao de trabalho. É uma forma aí de conseguir dinheiro a mais para comprar presentes de Natal e quem que sabe fugir das lembrancinhas. Será o Natal da economia? Agora, gastar sem pensar nas despesas para o próximo ano não tem sido o pensamento da maioria dos brasileiros. Vamos fazer amigo secreto. Economizar. Aí ninguém tem que comprar presente para ninguém. Esse ano vai ser mais lembrancinha, não tem como comprar presente para todo mundo. Algumas pessoas têm feito de tudo para fugir do Natal das lembrancinhas. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticas aponta que 41% dos entrevistados pretendem fazer bicos ou outras atividades que resultem em renda extra para garantir os presentes dos familiares. É o caso da Silvia, que trabalha como atendente nesta padaria e nos horários vagos atua como faxineira. Para ela, o esforço vai valer a pena para agradar aos filhos neste fim de ano. Este ano todo mundo vai ficar com presente. Vai, este ano vai. Presente melhor, graças à minha faxina que eu faço. Para este economista, a iniciativa de buscar por uma renda extra é sim válida. Tem que aproveitar esse período. Geralmente o comércio fica aberto mais tarde. Então surgem muitas oportunidades da pessoa fazer um bico, conseguir uma renda extra. E nesse momento que a gente vive é interessante, porque com essa renda extra ele consegue fazer as compras de Natal, de Ano Novo, sem se endividar. E principalmente, dentro do possível, talvez guardar um pouco dessa renda que ele vai conseguir para começo de ano. E quem sabe esse bico, essa oportunidade que ele está realizando agora, se materialize em oportunidade também ao longo do ano.